Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, parte 3 da biela aí, o Cauê já adiantou bastante já a biela, certo? E o Cauê que moscou, brincou com ele, o bagulho já sai quase pronto. E aí Cauê? E aí? Tá quase pronto o bagulho agora. Ó, tô vendo aqui, deixa eu mostrar pra galera aí. Mano, já tomou forma de uma biela mesmo. A usinagem não ficou perfeitona porque nós não temos um CNC, né? Foi tudo feito na mão. Você fez tudo de manhã hoje? É, tudo. Cheguei aqui rapaziada, deixa eu chegar um pouquinho mais tarde e a biela tava pronta, hein? Agora eu vou abrir agora o centro aqui e abrir o centro daqui pra gente poder depois fazer a bucha que vai prensar a bucha de aço. Vai ser prensado uma bucha aqui e uma bucha aqui. Vai ser uma própria biela, vai cortar uma biela e um taruguinho aqui. Cadê aquela outra biela que eu tava medindo? Só vou mostrar pra galera o tamanho que ficou. Não sei onde ficou. Nossa, levinha Cauê. E vamos pesar ela? Não pesa nada, não pesa nada. Vamos mostrar, vamos mostrar pra galera o peso. Tá aí, ó, e vai tornear lá ainda, hein rapaziada? Nossa, mano. Deixa eu só acabar de usinar ela. O Cauê dá medo, parece que isso aqui não vai aguentar, né, mano? Não, não fala isso não, mano. Não, parece que vai quebrar no meio, é muito leve, mano. Não, mas não fala isso não, pelo amor de Deus. Pega aquela biela ferrosa lá pra gente comparar com isso aqui, ó. Que é uma biela forjada, né, a ferrosa e tal, top. E uma biela de alumínio. Olha, mano, vocês acham que nós é doido? Rapaz, do céu, nós tá fabricando nossa própria biela, mano. Se vai dar certo, eu não sei. Sei que pelo menos ela tá tentando, ó. Mas tá muito leve essa biela aqui, rapaziada. Muito, muito, muito leve, mano. Ó, Cauê pegou a balança e pegou a biela ferrosa. Olha aqui, a biela ferrosa e ela. Ela é bem maior, ela é um pouco maior ou é que ela é o mesmo tamanho? Ah, o mesmo tamanho, a ferrosa só que é um pouco maior. A ferrosa é maior? É. Essa biela que nós vamos usar é menor? Uhum. Ah, então você não vai usar mais biela do tamanho da CRF? Essa daqui é porque, não, a parte de fora sim. Agora o entrecentro, agora que eu vou fazer ali. Ah, entendi. Então o entrecentro nosso aqui vai ser maior. Ó, essa daqui pesa 309 gramas. 309 gramas. Certo. Com essa. Nossa, mano. Olha aqui, rapaz. E vai usinar ainda ela, hein, ó. Ó, 145 gramas. E a outra aqui, ó. 309. Mano, é muito leve. Você pega ela parece que é de brinquedo, parece que é de plástico, bagulho, mano. Vou tentar usinar. Vou tentar já aproximar aqui a medida aqui do fundo. Então fechou, então. Prende ela aí e nós já vamos. Eu tirei uma castanha do turno. Ah, só com três castanhas. É, daí eu acho que já vai dar pra... Ah, você vai prender ela assim? É, foi certinho, parece, né? É, aparentemente, sim. Rapaz, cuidado pra não escapar. Vai na cara, hein. Top, rapaziada. Vamos dar uma pausa aqui, nega a volta. Rapaziada, ó, Cauê começou a abrir o centro e vai abrir com uma broca, mano. Olha lá, bagulho, toca, mano. Você tá doido? Olha isso. Dá medo, hein? Dá medo, Cauê? Vixe, eu ia sem cor. Bagulho louco, mano. Olha isso. Ô, Cauê, a galera pergunta aqui. Você é formado em engenharia? Sou. Só não tenho diploma. Só não tenho diploma? Fala pra mim, aqui, filho, aqui, 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 aqui a teoria não funciona, mas a prática funciona. É. Aqui é tudo na prática. É tudo meia boca, mas funciona. Porque se a gente tivesse a teoria, a gente não ia fazer essas loucuras, né? Mas eu já sabia, né, casinha? É, eu já sabia que não ia dar certo, eu nem ia arriscar, né? Mas, rapaziada, tá aqui, ó. Então, isso aqui, mano, é só nego doido que faz. Que o engenheiro mesmo, que tem os conhecimentos, na hora que ele vê isso aqui, ele fala, pelo amor de Deus, deixa isso aí quieto. Não faz isso aí não que vai dar ruim. Então, tira aí, faz e bota pra arrombar. Deu bom o negócio aí? Olha só, deu. Olha lá, centralizou bonitinho. Vamos ver? Esse furo aqui não tá na medida ainda. Tá, passou a broca 17 ali, né? Isso. O pino vai ser 19. Só pra gente começar a melhorar já. Certinho o bagulho, mano. Chegar próximo, vai dar medida. E agora, pro 19? Vamos chegar, então, aí depois nós vamos fazer com o alargador, tudo, no micrônomo. Bonitinho. Pra ficar certinho pra vir a bucha aí, né? E a bucha de cima aqui, você vai fazer ou você vai deixar? Não, em cima não vai ter bucha. Você vai deixar na medida direta do 19. Entendi isso. Então, aqui vai ser direto no pino mesmo. Isso. Vai ser direto. No pino do pistão. Vai fazer a parte de baixo, rapaziada, ó. Agora vai centralizar aqui a parte de baixo. Já tem um rebaixo aqui já no torno que ele já fica centrado certinho já, né? Nas placas lá, ó. Tirando o boi, ó. Deixa eu ver se ela tá no alinhamento certinho. Vai lá. Só conferir o alinhadeiro. E pau! Alinhado e pau. Como é que é o pau? Alinhado e pau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai prender esse pedacinho aqui na máquina do neguinho ali, dá pra retificar. Ah, vai retificar aqui nas máquinas de comando ali, ó. Olha lá, rapaziada, nas máquinas de comando, ó, tá vendo, ó. Vai retificar na máquina de comando, ó. Top, né? Vou tirar só mais um pouquinho porque não chegou na medida. Não chegou na medida que der não? Não deu não. Então beleza, rapaziada, ó, então ele vai tronear aqui pra chegar na medida e vai cortar outra biela e prensar aqui. Fechou, né? Já volto aí, já. Ó, já desbastou agora a biela aí dos lados, rapaziada, olha como ficou forte o bagulho, ó. Olha isso, ó, mostra aí. Nossa, ficou bonito. Nossa, muito leve demais, mano. Ficou leve. Olha aqui, rapaziada, ó. Vamos ver quantos gramas tá, olha aqui, passeou dos lados. Mas a galera vai falar, não ficou muito fino? Não vai quebrar? Vai ter um embuchamento, rapaziada, olha aqui. Tá vendo? Igual esses aqui que tem em cima. Só vendo, não ficou tão fino perto da Ferraz, olha aí, ó. Igual essa que tem em cima. Mais ou menos, tá vendo? Essa tem em cima, não tem? Essa daqui vai ter embaixo. Vai ter embaixo. Em cima vai ser o olhar o normal mesmo dela. Certo? Liga de novo aí. Tinha 145 gramas, né? Vamos ver agora. Nossa Senhora, mano, rapaziada. 108 gramas, Biela, só que vai ter a bucha depois. É, a bucha vai ter pesada. Então ela vai voltar ali pra uns 150 gramas de novo, né? A bucha vai ser uns 50 gramas, ó. Mas olha isso, mano. Vai ser tipo isso aqui, ó. Vai ser tipo isso aqui, assim, como se fosse uma bucha assim, ó. Com a própria Biela, cara desse tamanho, assim, nessa espessura. Aí vai pegar, ele vai vestir ela por dentro, assim, ó. Certo. Pra a gaiola correr nela. Certo? É isso aí, rapaziada. E olha a diferença, ó. 108, a Bielinha de alumínio. É a Bielinha forjada da Ferraz, 309. Mano, é muito leve, mano. Dá um medo, você pega na mão. Mano do céu. Cê tá doido, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa o like. É, agora o Cauê vai preparar a biela pra cortar e tornear a biela, né, Cauê? É. Agora vai fazer agora a capa. Pra fazer a capa. Você vai fazer já hoje, já? Vou fazer hoje já. Hoje já. Então, feijão, mas eu vou ter uma vez aí no próximo vídeo, pra não ficar um vídeo muito grande. Um vídeo chato. É, vai demorar um pouco. Então, eu trouxe mesmo só pra vocês verem como que tá a biela, que ela já tomou forma de uma biela. Beleza, rapaziada? Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau. Eu fui.